A CIDADE NO BRASIL Ah tá, é que eu sinceramente não sou a explicar. São tipo autoestradas de informação. É uma coisa de computadores, não sei ao certo. Talvez o mundo à nossa mercê. Liguei-me há uma semana. Pronto, está ligada ao mundo. Vamos lá, é intercomunicação dos computadores. Quase toda a gente sabe o que é, mas ainda subsistem algumas dúvidas. A internet. Já existe há alguns anos e só agora se popularizou em Portugal. Não podemos dizer ao certo qual o número de utilizadores e mesmo que avançássemos algum número, em 5 minutos ele estaria completamente desatualizado. É que são cada vez mais aqueles que aderem à rede. Uma estrutura complexa num conceito simples. A internet é uma série de pessoas a falarem umas com as outras. Com os computadores é uma pena, mas tem de ser dentro do meio. Simples, não é? E tudo o que é preciso, para além de um computador, qualquer computador, é uma linha de telefone e um modem, um aparelho que transforma a linguagem do computador em linguagem telefónica. Depois, é só abrir conta numa das empresas que fornecem ligação à internet, denominadas providers. Cada hora de ligação é paga extra os impulsos telefónicos. Os preços não são proibitivos. Em geral, 2,5 por 15 horas de utilização. A Telepac é o fornecedor mais procurado, pois dispõe de pontos de acesso espalhados por o quadro do país, o que permite aos utilizadores pagar impulsos de chamadas locais ou regionais na sua ligação à internet, através do ponto de acesso mais próximo. A Telepac, neste momento, tem cerca de 55, 56 pontos de acesso. De qualquer maneira, nós prevemos atingir o final deste ano, e de acordo com o plano, com cerca de 110 pontos de acesso. Resumindo, o objetivo é que as pessoas em Portugal possam seguir à internet da Telepac, através do acesso local ou regional. Portanto, minimizando ou praticamente reducindo a zero o acesso interurbano. A IP é outro dos fornecedores que começa a ganhar terreno. Vocacionada apenas para a internet, garante ligações rápidas e fiáveis. E trouxe consigo a abertura de conta imediata. O que a IP trouxe como novidade no mercado foi uma filosofia de abertura rápida de contas de acesso à internet. Isto é, a pessoa telefona-nos, nós abrimos a conta, juntamos as várias contas que vamos abrindo ao longo do dia num cestinho, e no final do dia, pôrmos essas contas no correio, e a pessoa recebe no dia seguinte, ou eventualmente dois dias depois em casa. Como resposta, a Telepac já inventou a internet empacotada, o NetPac. A ideia do pacote é a ideia do pronto a usar e, portanto, facilitar a vida do utilizador. Lá dentro tem o código de acesso que a pessoa necessita para, naturalmente, aceder à rede. Tem o software de acesso com que tem que carregar o seu PC. E, além disso, o próprio pacote tem um cartão que já vai carregado com 30 horas de utilização. Brevemente, este pacote incluirá também o imprescindível modem. O NetPac custa cerca de 7 mil escudos. Barato ou caro, depende da utilização que se queira fazer. Na segunda parte, o alta voltagem revela-te o doce e o amargo desta autostrada da informação.